Vamos nessa, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta segunda-feira. Estamos ao vivo direto aqui dos estúdios da TVE para todo o estado do Rio Grande do Sul, no canal aberto. E também vocês podem assistir através da internet.tv.com.br para qualquer parte aí do planeta. No programa de hoje, a gente está recebendo a banda Samanta Freestyle. Já estou com o pessoal aqui posicionado. E aí, Dom, tudo bem, cara? E aí, boa noite, Pia. Pode crer. Cara, vamos dar um apresentado, rapaziada, porque tem muitos integrantes que faziam parte de outros projetos. Tu mesmo, né? Fazia parte de um projeto de hip-hop, né, cara? Faz tempo aí, da época do Justiça Eterna, tu na época do Lourdes, a gente se conhece faz tempo. É o Branca aí, todo mundo deve conhecer na cidade já. M16, tem outros projetos musicais. Isso aí, Camilo Bassols, no baixo. O Vini, que aqui todo mundo conhece também. Manu na Batera. O Vini, conhecido aqui na TVE, né? Até vou adiantar para vocês, se tiver algum problema técnico, aí a gente está com uma pessoa menos trabalhando. É com ele, né, Pia? Hoje, aqui, estou brincando, porque o Vini aqui trabalha com a gente, ele é o cara responsável por botar as bandas para tocar. E hoje, está aqui o nosso Hélio Della Penha. Ele é conhecido como o seu caceta por vocês, não é? É, pois é. Na Samanta Freestyle, o Vini é o caceta, né? Brincadeira, obrigado. Obrigado, obrigado. Mas vamos de som, então. Depois a gente bate um papo com os caras. Aqui, Samanta Freestyle, para começar o Radar dessa segunda-feira. Vamos de som. Vamos de som. Vamos de som. Vamos de som. A gente não gostar de só, sabão é que é a pista de lua. A gente não gostar de só, sabão é que é a pista de lua. A gente não gostar de só, sabão é que é a pista de lua. A gente não gostar de só, sabão é que é a pista de lua. A gente não gostar de só. Esse é o som da Samanta Freestyle. Quanto tempo já de banda aí, Dom? Cara, Samanta Freestyle aí desde 2002, com essa formação atual, desde 2012. A gente já tá um tempinho na caminhada aí. Certo, e mudou a formação há pouco tempo, né cara? Isso aí. Vocês chegaram a dar um tempo na banda também? Sim, sim, realmente foi isso aí que aconteceu. A gente tocou de 2002 até 2006, né Viní? 2006. É isso aí. Em 2002 é que a gente começou, né? Com o Fernando. A gente deu uma parada, cada um foi fazer suas coisas. Certo. E aí a gente achou aí o seu Manu, o seu Camilo, entraram na banda e por final o Branca aí. Então a formação original eram vocês dois somente. É, eram nós dois aí, tinha outro baixista e outro batera. E era uma formação de viola, era um negócio mais acústico assim, uma pegada mais acústica. E agora foi com a entrada desse pessoal que também vem essa pegada mais black, black que eu digo geral, né? Porque tem funk, tem um pouco de rap também, tem vários estilos da black music e rock and roll também, né? Não, é, isso aí no início era uma coisa mais acústica mesmo, como o Viní falou. E com a entrada do pessoal aí foi ao natural, assim, a gente não premeditou nada, foi acontecendo as coisas no ensaio, foi rolando e ficou nesse formato, cara. Cara, e desde o início, música própria, Viní, vocês também vieram fazendo covers até chegar na opção de fazer o som de vocês? Não, sempre foi música própria. O Dom, ele escreve, sempre escreveu as músicas e ele faz uma rima e aí a gente colocava uns acordes em cima. Certo. E aí, eventualmente surgiu algum cover, mas era uma coisa que saia naturalmente, não era uma coisa, ah, vamos fazer tal cover, né? Certo. Mas a ideia sempre foi música própria. Cara, e com essa formação, vocês sentem que já chegaram no som da Samantha Freestyle, vocês ainda estão procurando o som, como é que vocês sentem hoje a música de vocês? É, a gente estava comentando isso aí hoje até que a gente acha realmente, sim, pela primeira vez que a Samantha Freestyle tomou um corpo, assim. Certo. Que tudo que a gente passou antes foi pra chegar agora. É bem, na verdade, é bem um mix do estilo de todo mundo aqui, que todo mundo curte. Foi que deu essa mistura aí, enrolou essa manta. Então dá pra ver no som de vocês que a influência de cada um hoje tá numa música só que vocês conseguem sentir. Sim, isso é bem legal, na verdade, gente. O que a gente vai ouvir agora, cara? Cara, a gente vai de Pela Rua aí. E essa música fala sobre o quê? Cara, Pela Rua é um pouco da inquietude aí do ser humano. Todo mundo tem momentos que é pensativo, não sabe o que fazer. E aí saiu um som aí num dia, na madrugada e tal. Cara, e por falar nisso, as letras de vocês é uma coisa que é bem cuidada também, né? Fora a parte musical, né, cara? Tu tem cuidado na hora de escrever? Quais os temas, de repente, chamam mais atenção na hora de escrever? Cara, na verdade, eu não vou muito por tema, assim. Eu vou com o que eu tô sentindo. Eu sempre fui por essa, assim. Ah, volta e meia, tu tem alguma que tenha uma temática, que tu passou por aquilo, mas é vivência pessoal mesmo. É de andar na rua, é de passar e tá vendo alguma coisa, ou alguma coisa mexer contigo, sabe? É bem pessoal, assim, as letras. Legal, vamos curtir mais música ao vivo no Radar dessa segunda-feira com Samantha Freestyle. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E aí Já estamos de volta com o programa Radar desta segunda-feira ao vivo direto aqui dos estúdios da TV. Agora faltam aí 18 minutos para as 7 horas da noite. E agora o assunto é skate. Confere um bate-papo com o atleta Tiago Moore. Ele tem 18 anos e já é vice-campeão mundial e sul-americano júnior na modalidade downhill. Tiago, a gente não está numa pista de skate, né? Para praticar a modalidade que tu praticas skate, o teu espaço é a rua. Me fala um pouquinho do downhill. No downhill a gente pratica acelerando com velocidade. Na rua a gente tem muita dificuldade com os carros. Esse é um grande problema que a gente enfrenta. Mas a gente costuma praticar muito nas estradas, com poucos problemas com a polícia, mas conseguindo praticar. Os melhores atletas são daqui, do sul. O que vocês precisam para conseguir praticar? O que é o espaço perfeito para vocês? Nada de trânsito, nada de tráfego. Seria perfeito. Não tem risco. Porque mesmo com tráfego é perfeito do local. Mas o risco é saída de garagem, que do nada aparece na rua. Esses são os maiores perigos que a gente enfrenta. O downhill é uma modalidade que tem que atingir a nossa cidade. O objetivo dela é ser o mais rápido, com uma corrida. Então, quanto mais rápido, enxergar primeiro. Sempre assim o downhill. Existe o downhill slide e o downhill speed. O que eu pratico é o downhill speed, que tem que ir a corridas. Chegando o primeiro, campeonato, tempo, menor tempo. E a maior velocidade, sempre. Tendo em vista que velocidade é um dos requisitos para praticar o esporte, tu precisa de muita proteção, né? Me fala como é que é essa parte na tua modalidade. Para o free ride é muito bom sempre ter luvas, como essas, com casquilho e o capacete sempre. Sempre tem que ter isso. Isso é o mínimo. Sempre que alguém queira ter mais proteção, é bom usar a joelheira, a cotoveleira, que vai ser bem mais protegido. No downhill, já é diferente. Com atingir muita velocidade, é um traje de couro, como de moto, igual ao de moto, e capacete fechado aerodinâmico. Para atingir mais velocidade e mais segurança. Me fala um pouco das competições que tu já participou, como que tem sido, e os planos para o próximo, para as próximas competições. As competições que eu corri como júnior foram em 2013. Foi um ano bom para mim, que eu corri bastante na América do Sul, corri vários campeonatos que me ajudaram. Os campeonatos normalmente são, por mais, todos os atletas, tu vê a maioria da América do Sul, poucos canadenses, americanos. Mas é simples, é a forma como o Fórmula 1. Marcação de tempo e depois a largada. Esse ano o foco é conseguir uma posição boa no campeonato mundial. Eu vou correr a Europa, vou correr nos Estados Unidos, volto e faço a América do Sul inteira. Esse é mais ou menos. Esse ano vai ser corrido. Como é que é, Thiago, o cenário do skate aqui no Estado? É fraco. Está aumentando agora. Começou com uma geração antiga que veio introduzir o skate muito forte. Para a minha geração colher os frutos, no caso, agora. Está fazendo muito melhor para nós. Quais os principais cuidados que tu precisa ter para praticar essa modalidade? O principal é o corpo. Tem que manter o corpo forte, equilibrar a alimentação saudável, tudo isso. Tem pessoas que não precisam. Eu acredito que tem muita gente que passa o dia inteiro dormindo, come mal e ainda é muito bom, porque pratica muito. O mais importante para mim, então, é a prática e o corpo. Algum tombo memorável aí nesses anos que tu anda? Tem, tem um muito grande, em Teutônia, que é considerada a ladeira mais rápida do mundo. Caí, enrolei muito, lixei muito as costas e fui até o feno, bati forte. Acredito que estava mais de 100 por hora. Mas com todos os equipamentos de segurança? Só o susto, levantou e acabou. Quando vê, estava indo de novo. Sim. De volta aqui no estúdio com a banda Samanta Freestyle. E o skate, a gente está vendo essa matéria de skate, o skate também tem a ver com o som que vocês fazem, né, cara? Tem, tem, tem. Inclusive, faz tempo, mas já andei de carrinho aí. No passado, distante e tal. Certo. Mas tem a ver, é rua, né, cara? Samanta Freestyle aí é rua, rua. E como é que estão os shows de vocês, cara? Vocês também já se apresentaram em eventos de skate, se apresentam em festivais. Como é que estão os shows? Cara, agora a gente está lançando um EP aí. Vamos mostrar aqui já, então. Enquanto tu vai falando, vamos mostrar para o John aqui. Tapa na fuça para sentir o braço aí, o EP da Samanta Freestyle, o primeiro. Quem que fez a arte, cara? A arte é do Tridente, cara. Um artista aí de boa. A gente gravou no Musitec, essas faixas. Gravaram quanto? Quando? Faz um mês, um mês e meio. É isso aí, Manu? Vou recorrer ao Manu aqui. Desde que eu chego aqui, tá? Final de 2014, ali com o Otávio Moura, grande produtor. Aliás, um abraço aí, Otávio. A gente gravou o final e daí teve mais edição, mixagem e tal. A gente ficou pronto, lançou na web aí no mês passado. E agora o show de lançamento, então, o Dom vai dar o serviço. No Parafernalha, né, Dom? Beleza. Vocês, mais quem? A gente é a Trianon, o Group Sessions, o Triathlon. Perdão, é a Trianon, o Group Sessions. Eu só não me lembro do número do Parafernalha ali na João Alfredo. 425 ali na João Alfredo, cidade de baixo. Pode crer. Cara, e aqui vocês têm cinco músicas, né? E tem um que é um cover também, né? Podia falar um pouco sobre essa gravação do Candidato Caô e Zayde Lula? A gente fez uma versão, cara, aí. Do Candidato Caô e do Zayde Lula. A gente jogou junto, a gente já curtia bastante o Candidato Caô, né? Bezerra, falecido. E caiu porque tem uma rima aí no meio do som e a gente tocou ficha, assim. Mas ficou uma versão bem distinta do que é o som mesmo. Cara, e fora o ICP, já tem alguma coisa de videoclipe também? Ou vocês pretendem pegar uma música dessa e fazer um videoclipe? A gente, dentro do ICP, aí tem Quem É Que Não Gosta de Som, que foi o primeiro som que a gente tocou. Que já tem um vídeo com outro integrante, cara, o Fernando Rosenberg. E a gente, com certeza, aí, todo mundo trabalha com vídeo, com mídia, aí vai fazer alguma coisa daí. A gente só não sabe qual vai ser. Tem o nosso parceiro aqui, né? Como eu falei, vocês desculpem alguns problemas técnicos, porque hoje estamos com o Caramelo aqui. Na hora que eu vou começar, demorei um pouco, porque o Vini, que é o cara que dá o nosso vai aqui. Mas, brincadeira, Vini, e pra esse ano, cara, de 2015, fora o EP, vai sair um álbum, cara? O que vocês estão planejando depois do lançamento? Cara, tem outras músicas que a gente quer incluir, fazer uma próxima gravação, um próximo álbum. E, primeiro, a gente, vamos trabalhar esse aí, né? Eu acho que o negócio agora é mostrar esse som e shows, né? Isso aí. E aí, acho que esse ano, acho que nós vamos ficar nesse trabalho, sabe? E aí, nos shows, sim, a gente troca diversas outras músicas, né? Tem um outro cover também, que a gente faz, o Samba Macossa. Que é um som bem legal, né? Que tem a versão do Planet Ramp, como tem a do Chico Sainz, né? A gente faz, digamos assim, uma versão que meio que mistura um pouco as duas, assim, mas é o estilo Samanta. Beleza. Cara, quero agradecer a presença de todos vocês, também bom rever os amigos aqui, o Branca, o Dom também. Rapaziada aí que vem fazer um som e vou pedir pra vocês fazerem mais uma. E a última pergunta, sentiu bem do outro lado, trocando de lado aí? Eu me senti muito bem, eu queria agradecer, então, a vocês aí, a produção do Radar, né? E os meus colegas, meus queridos colegas operadores aí. Fizeram sentir bem aqui? Fizeram sentir muito bem. Ninguém pegou no teu pé, ninguém fez piada. Pessoal do estúdio aí, pessoal lá dentro. Tão suíte, obrigado a todo mundo, foi bacana e obrigado TVE, né? Vi, a importância de nós ter uma TV pública, né? Beleza, vamos de som então, Vini. Beleza, Samantha Freestyle aí, quinta-feira no Parafermária, com a banda Triathlon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada